Hoje eu vou falar antes, o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo porque se você parar por olhar todas as seleções que tem pessoal no Catar A seleção brasileira de futebol é a melhor seleção do mundo e disparado Fora que o entrosamento dessa seleção é muito boa Então atualmente não tem a menor chance, não tem a menor... Cara, só vai perder a Copa do Mundo se um jogador do nosso ataque for lesionado Tipo Neymar ou coisa do tipo, sabe? Então porque se tiver todo mundo bem, se tiver todo mundo com a forma física boa A gente vai ganhar todos os jogos dessa Copa do Mundo Vai passar sufoco só na semifinal ali que vai ser um pouquinho mais difícil Mas quando o assunto é final o Brasil acaba se superando Então eu não tenho a menor... Ah, inclusive pessoal, está tendo bastante oferta de Smart TV Se você está querendo assistir o jogo da Copa em uma Smart TV nova, principalmente de linha 4K Já acessa os links da descrição aí que está rolando bastante coisa boa Mas não tem a menor possibilidade do Brasil não ganhar a sexta estrela esse ano Cara, não tem a menor possibilidade Só vai perder se alguém se machucar Mas se o time estiver completo, o Brasil tem muito mais futebol A galera que está jogando é todo mundo bem novo Está todo mundo na ativa E está todo mundo com sede, com vontade de ganhar Então a chance do Brasil perder essa Copa do Mundo aí, cara É muito, muito baixa, na minha opinião Cara, não tem como Essa Copa do Mundo mais, eu diria assim, com a maior facilidade que o Brasil vai conseguir Por conta do elenco, por conta do time Pelo time saber jogar E todo mundo que está jogando ali A maior parte dos caras já joga tudo na Europa Então já conhece o ritmo de jogo Já conhece o estilo de jogar Não tem como o Brasil perder, entendeu? Vamos voltar no futuro Eu quero que vocês me digam aí no futuro Se o Brasil ganhou ou não ganhou Eu tenho certeza que eu acertei Se eu acertei, pessoal O mínimo que você tem que fazer é deixar o like e se inscrever aqui no canal Que eu consegui prever isso daí Mas não precisa ser muito gênio, não Só de você observar a seleção brasileira e dos nomes que estão ali Você já percebe que os caras Os caras, meu Estão bem acima de qualquer outra seleção A galera está falando que a França é difícil A França é difícil Não é nada, cara Quando chega com o Brasil Não tem nem como Não tem Os caras não tem jogo Para o time que o Brasil está hoje, entendeu? Cara, está tranquilo Se só jogar Bota a bola no chão Joga a bola Que vai sair gol para o Brasil Não tem a menor chance Do Brasil perder essa Copa do Mundo aí do Catar E eu acredito muito nisso Mas você pode deixar a opinião de vocês aí nos comentários Que o comentário é livre aqui embaixo Se o Brasil for perder Coloca aí para qual país Você acha que o Brasil vai perder Mas eu acho que Muito difícil O Brasil perder E eu acho que assim Que nem para a pênalti vai, pessoal Para ser bem sincero Eu acho que o Brasil não vai disputar Passar de 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 chave ali Ou vencer a final nos pênaltis, entendeu? Acho que isso não vai acontecer, não Acho que essa taça aí já é do Brasil Já pode comemorar já Estava tendo até promoção de camiseta do Brasil Também quem quiser acessa o link na descrição Para garantir Promoção aí Camisa original Preço bem bacana Mas acessa Tem Smart TV Tem várias coisas Vários links na descrição Já aproveito para estar comprando Para estar se preparando Para a Copa do Mundo, né?